Livro de Josué Josué, o conquistador separado por Deus Era da tribo de Efraim, números 13 e 8 Significa Jesus, conforme a forma ajustado aos moldes da sua cultura Atendente pessoal de Moisés, nos 40 anos que Israel periglinou no deserto Esteve com Moisés, ex do 24, 13 Um dos 12 espias, números 13, 8 a 16 E que provavelmente tinha 85 anos quando sucedeu a Moisés E que levou 6 anos para dominar as terras de Canaã Depois passou governando as 12 tribos de Israel Ao todo durou 25 anos Morreu aos 110 anos e foi sepultado em Timote, Sera, em Efraim Um guerreiro notável disciplinou suas tropas e enviou espias para tratar da guerra Orava e confiava em Deus O livro de Josué, irmãos, relata fatos que sucederam a morte de Moisés no período de 1451 a 1427 a C Não sabemos o certo e o tempo que o livro foi escrito Provavelmente tenha sido escrito durante a sua estada, tanto no deserto como em Canaã Também é provável que uma parte do livro tenha sido escrito por ele Por causa de ver Moisés escrevendo os fatos O nome de Josué que também significa salvação de Jeová Filho de Num, da tribo de Efraim Josué nasceu no Egito, números 13, 8 a 16 Onde o seu nome faz a primeira menção Exo 17 Anteriormente se chamava Oséias Mudado através da palavra por Moisés Durante a sua vida demonstrou um homem de grandes qualidades Um coração fiel, dedicado, perseverante e de caráter irreputável Talvez por isso Deus se agradou muito dele Pois Deus conhece o coração do homem O livro de Josué foi escrito para perseverar ou preservar a história de Israel E revelarmos a aliança com Deus Seu livro apresenta a entrada na terra prometida Mesmo com muitas lutas Onde estava uma terra dominada por outros povos Uma terra dividida No capítulo 23 em diante nos mostra a despedida de Josué Vemos nesse livro sua chamada Sua coragem se tornando o maioral dentre eles Servindo bem a Moisés Tanto na guerra Exo 17, 8, 16 Tanto no monte Exo 24, 13 Em sua tenda Exo 33, 7, 11 Demonstrando-se zeloso Números 11, 26, 30 E valente Pois sem ousadia o que adiantaria Exo 17, 8, 16 Leal e sincero Números 14, de 1 ao 10 Um grande sucessor de Moisés Seu líder Fidelíssimo a Deus Número 14, 7, 9 E grande em perseverança Número 14, 24 Se mostrou totalmente dependente de Deus Reverente a sua palavra E decidido para ser seu líder E sucessor de um grande chefe Sua liderança, irmãos Foi eficaz Tanto na área espiritual Como administrativa Um grande exemplo Para qualquer homem de qualquer nação Tanto nas suas obras Como em seu chamado Ajudou a seu povo a caminhar E receber a vitória Atravessou o Jordão Conquistou Jericó Venceu batalhas Como a de Ai Teve a provação de Deus Para parar o sol e a lua Onde Deus deu a eles Mais tempo para vencer a sua batalha Derrotou os reis do norte Venceu mais sete reis Capítulo 10, versículo 28 Tornando-nos um total De 31 reis Vencidos Onde Josué os feriu Josué 12, 7 Finalmente no capítulo 13 Josué começa a repartir As terras tomadas de volta Onde Deus estava ali Cumprindo as suas profecias Judá, Efraim, Manassés Bejamim, Simeão Zebulon, Isaacar Azer, Naftali, Dan E Calebre que foi incluído Receberam suas terras Os levitas, irmãos Da tribo de Levi Receberam algumas cidades Pois eram de uma tribo especial Iriam ter um título Para ele Como sacerdotes Como uma escolha divina E lealdade ao Senhor Serviriam, deveriam ter sempre Da casa de Arão Couve a eles cuidar de tudo Que estivesse relacionado Com o tabernáculo Inclusive protegê-lo Para que não fosse invadido Seus sustentos, irmãos Viriam dos dízimos Funcionavam como juízes Em alguns casos E cuidavam do livro da lei Assim o livro de José, irmãos Se encerra com o cumprimento Da palavra de Deus Em trazer de volta Para suas terras O povo de Israel Aleluias Com o cumprimento Entre os sonidos Se encerra com o cumprimento A CIDADE NO BRASIL